É a Léa Láser Digital Você sabe como é É a Léa Láser Digital Você sabe como é Essas sete cedas por minuto e o nosso bonde quer socar Quer socar Quer socar Quer socar Soca, 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 soca É a Léa Láser Digital Você sabe como é Vem, 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 Pão de cama Vem com o chefe Que delícia Mas uma nova do FB Essa que eu fiz pra ela Ela pede com gentil Joga o pau na cara dela Joga na cara dela Joga na cara dela É a Léa Lázer Digital Você sabe como é Ei, 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 milanha Ei, ei, milanha Ei, ei, milanha Ei, ei, milanha É a Léa Lázer Digital Você sabe como é